Olá queridos, sejam bem-vindos todos ao nosso programa Profecias Bíblicas, a esperança das nações. Nós estamos juntos a alguns estudos, estamos estudando a verdade de Deus que Ele revelou para os seus filhos através do livro de Daniel. Estamos usando outros livros da Bíblia também, claro, porque em toda a Bíblia há uma sequência de ideias e sempre o autor é o mesmo, o nosso Deus. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe antes de abrirmos a Santa Palavra? Eu quero orar com você agora. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo nos dê agora a tua inspiração. Nos mostre como o Senhor quer que estudemos, o que o Senhor quer que fique dentro da nossa mente, em nome do Senhor Jesus, que está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós e fazendo o juízo. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia agora, novamente no livro de Daniel, no capítulo 7. Eu gostaria de mostrar algo interessante para você. Nosso estudo de hoje vai nos revelar por que é necessário fazer a purificação do santuário. Por que é necessário isso? O que é que Deus queria? O que Ele desejava? O que Ele tensionava em nos dar esta informação? Dê uma olhada aqui na sua Bíblia, em Daniel 8, 13 e 14. Por que precisa de purificação o santuário? Qual é a necessidade de que o santuário se purifique? Eu gostaria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Primeiro, antes de você observar Daniel 8, 13 e 14, eu queria que você tivesse em mente que nós vamos estar falando do santuário não da terra. Porque o santuário da terra em 1844 já não existia mais. O último santuário do povo judeu foi exterminado, foi destruído no ano 70, depois de Cristo, por Tito, o imperador romano. Ok? Guarde isso na sua mente. Então vamos dar uma olhadinha em Daniel 8, 13 e 14. Dê uma olhadinha aqui para que você possa observar o que o Senhor Deus disse através da boca do anjo. Nós estudamos no estudo anterior a respeito disso. Como fazemos essa contagem desses 2.300 anos? Porque em profecia, dias são anos. Nós sabemos disso. E eu preciso lhe perguntar, qual é a razão do chifre pequeno? Qual é o motivo que o chifre pequeno estava envergonhando o santuário? Volte a página em Daniel 8, verso 11 e 12. Dê uma olhadinha a razão pela qual o santuário precisa ser purificado. Sim, ele, o chifre pequeno, se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Lançou a verdade por terra. O que significa isso? Eu quero que você veja isso por passos. Aqui existem algumas informações muito sérias. O príncipe do exército é Jesus. Quando diz assim, olha, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, significa o fato do papado. Porque você sabe que o chifre pequeno é aquele que veio após Roma dos Césares. Quem veio após Roma dos Césares foi o governo papal, ou Roma papal. Este chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército. É o fato do papa se colocar no lugar de Deus. Isso é dito pela igreja católica, que quando o papa está presente é como se fosse o próprio Deus na terra. Isso é uma blasfêmia, isso é coisa muito séria. Aí você pode me dizer, Maísa, mas por que você está dizendo isso contra a igreja católica? Queridos, em todas as igrejas há muitas pessoas sinceras. Você pode ser uma delas e eu louvo a Deus por isso. Mas o fato de dizer que existe alguém nessa terra no lugar de Deus é uma blasfêmia imensa. E todos nós, seres humanos da terra, temos que concordar com isso. E tomar uma atitude contrária a isso, porque isso fere o que Deus pediu. E a própria Bíblia diz isso. Continuemos. Dele tirou o sacrifício contínuo. Queridos, o sacrifício contínuo, ou o holocausto contínuo, acontecia no pátio do santuário e no lugar santo. Lembra-se que o sacerdote fazia, pegava o sangue do cordeiro, que estava sendo morto em lugar do pecador, e além de sacrificá-lo ali no pátio, em cima do altar de sacrifícios, levava este sangue para dentro do lugar santo e colocava o sangue em representação de que a pessoa havia pedido perdão, como estivesse sendo escrito nas pontas do altar, daquele altar de incenso. E ainda colocava um pouco daquele sangue na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Lembra que nós estudamos isso? Esta parte do sacrifício, essa parte do holocausto contínuo, que se fazia de manhã e à tarde, também o chifre pequeno lançou por terra. Também a igreja católica lançou por terra. Por quê? Porque criou no lugar do sacrifício contínuo algo chamado missa. Observe bem que coisa interessante. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tirou o sacrifício de Jesus, sendo que Jesus Cristo faz esse trabalho de levar até Deus a nossa vida, através de seu sangue, dizendo, Senhor, eu estou trocando a morte deles por minha vida. Eles me pediram perdão. Só que quando você pede perdão para um homem, você vai no ato de confissão, no confessionário pedir perdão, você está tirando o sacrifício de Jesus de frente de você, ou daquilo que deveria ser feito, e colocando esta atitude, esse privilégio em cima de um homem, de um homem comum como você e eu. Você entende como é uma coisa muito séria? Lançou por terra o sacrifício contínuo. E o que a missa faz? A Bíblia diz em Hebreus 9, 26, eu faço questão de ler com você, que Jesus morreu uma vez só. A missa diz que Jesus morre todas as vezes que ela acontece. Você não acha isso uma coisa muito séria? Abra a sua Bíblia, lá em Hebreus. Dê uma olhadinha em Hebreus 9. É muito importante que você tome vulto na sua mente a respeito dessas verdades, porque essas verdades esclarecem para a nossa cabeça o que é que nós realmente devemos pensar. Hebreus 9, verso 26. Olha só. Doutra forma, necessário lhe for apadecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Quantas vezes Jesus Cristo morreu? Uma só. Foi suficiente o sacrifício de Jesus na cruz. Só que a missa, ela consuma o sacrifício de Jesus todos os dias. Pelo menos é dito isso. Cada missa, Jesus morre uma vez. Isso não é muito sério? Não é assim que o Senhor Deus ensinou. Isso é lançar o sacrifício de Jesus por terra. Volte agora novamente, por favor, ali para Daniel 8. Nós estamos lendo. E o lugar do seu santuário lançou por terra. Queridos, quando nós, como cristãos, como aqueles que servimos ao Senhor, não envolvemos e indicamos as pessoas dessa terra para que elas olhem, para que elas vejam, para que elas sejam encaminhadas ao lugar do santuário celestial onde Jesus está, nós estamos dando a elas uma religião falsa. Porque a verdadeira religião indica o filho, o pecador, aquele que necessita, para o único lugar onde ele tem perdão. O único lugar onde tem solução à vida de pecado dele. E o único lugar que tem solução para a vida do pecador é onde Jesus se encontra, que é o autor de nossa salvação. É ali que ele está intercedendo por nós e é para lá que devemos encaminhar as nossas orações. Hoje, quando você for orar, você deve orar em nome de Jesus que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso é algo muito sério, porque Jesus está ali por mim e por você. Isso é uma realidade muito séria. E foi isso que o Chifre Pequeno fez, lançou essa verdade por terra. Porque as pessoas são indicadas a lançar as suas orações para um homem, para uma pessoa, para alguém desta terra. E não é isso que Deus pede. Compreendeu a minha pergunta? Vou lhe fazer outra pergunta. De quem que esse Chifre Pequeno recebe força? Dê uma olhadinha aqui em Daniel 8, verso 24. Grande será sua força, mas não de si mesmo. De quem que o Chifre Pequeno recebe força? O que você vai ler agora na Bíblia? é extremamente sério. E eu gostaria de lhe pedir desculpas antes de ler, porque eu sei que é uma coisa que fere muito o coração das pessoas. Porque quando elas leem, elas se assustam porque são sinceras, passaram a vida toda acreditando em alguma coisa ou alguém que lhe parecia tão caro, que lhe parecia tão certo. Às vezes, porque o pai, a mãe, a família sempre foi desta religião ou sempre seguiu o papado, eles creem que esta é a maneira correta de viver. Mas, queridos, o que você vai ler é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que esse chifre pequeno, ou seja, o papado, recebeu força, mas não de si mesmo. De onde foi esta força? Apocalipse 13, por favor, dê uma olhada por gentileza. Eu preciso que você veja Apocalipse 13 e dê uma olhadinha a coisa muito séria. Verso 4 E adoraram, falando a respeito da besta que sobe do meio do mar, a que tinha dez chifres, sete cabeças e sobre sua chifra dez de ademas. Esta besta que faz com que toda a terra se maravilhe após ela, que corre perseguindo o povo de Deus, esta, dê uma olhadinha. Adoraram o dragão que deu autoridade à sua autoridade. Olha só, quem que deu autoridade a este chifre pequeno? Que é a mesma coisa que a besta. Responda pra mim, quem lhe deu autoridade? Aqui diz que é o dragão e quem é o dragão? Segundo a palavra de Deus. Veja no Apocalipse 12 Apocalipse 12, verso 9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás que engana todo mundo. Queridos, é uma coisa muito séria. Todo poder que é contrário a Deus, que muda as leis de Deus, que aceita a mudança, que se coloca no lugar de Deus, que se posiciona de maneira que aceita com que os mandamentos de Deus, que é a estrutura do governo do Deus eterno seja mudado, é um poder contrário a Deus, é um poder liderado pelo inimigo. Existe muita gente que não sabe disso, portanto, não são culpados, mas do momento em que sabe, a diferença acontece. E queridos evangélicos que estão me ouvindo, queridos protestantes, se você ainda está fazendo algo que é o contrário que Deus pede e que claramente está na palavra de Deus, você deve começar a pensar diferente, deve começar a correr imediatamente a fazer o que Deus está pedindo, como por exemplo, você já percebeu que na lei do Senhor, na lei de Deus, há um mandamento que a maioria dos cristãos não seguem, o mandamento que diz para guardar o sábado? Nós vamos estudar isso no próximo estudo. Você vai compreender como é sério isso. e quem mudou foi o chifre pequeno. Volte para Daniel, por favor. Daniel capítulo 8 e dê uma olhada que coisa interessante. Quem deu então o poder e autoridade para o chifre pequeno? A Bíblia diz que é o dragão, o dragão que lhe deu esse poder, o poder para fazer todo esse trabalho contra o príncipe dos exércitos, para mudar as leis de Deus, para tomar o lugar de Deus na terra. Continue, uma outra pergunta, com que apoio? Apoio de quem? Ele é apoiado por que tipo de poder nessa terra? Apocalipse 17. Dê uma olhadinha, por favor. Vai lá e Apocalipse novamente. Lembra-se que eu falei para você que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são gêmeos? Lembre-se disso. Apocalipse capítulo 17, verso 3. Olha só. Então o anjo me levou em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmias. Tinha sete cabeças e dez chifres. Mulher em profecia é o que? Igreja. Mulher em profecia e igreja. E nós vamos ver algo interessantíssimo sobre uma igreja pura e uma igreja prostituta que Apocalipse fala e que Daniel também cita resquícios interessantes em Daniel 11 sobre isso. E nós vamos ver daqui para frente. Mas a Bíblia diz que a igreja, a igreja prostituta estava em cima deste poder, deste chifre pequeno, ou seja, da besta. Não é muito sério? Que igreja é essa prostituta que aceita qualquer coisa errada dentro do seu espaço? Erros chamados tradições. O que Jesus diz a respeito dessas tradições? Você gostaria de entender? Às vezes a gente fala não, mas eu faço isso porque é a tradição da minha igreja. O que Jesus diz a respeito disso? Isso é muito sério você pensar. A Bíblia compara esta, esta, esse tipo de atitude deste chifre pequeno com o que? Ezequiel 23,37 vai lá para o livro de Ezequiel um pouquinho antes de Daniel você encontra o livro de Ezequiel o capítulo 23 você vai ver uma coisa interessante que Deus diz ali Ezequiel 23,37 dê uma olhadinha que coisa séria isso daqui olha o que Deus compara elas adulteraram e sangue se achou nas suas mãos e com seus ídolos adulteraram e até seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para se consumirem ainda isso me fizeram leio o verso 38 olha que sério contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos vieram ao meu santuário no mesmo dia e o profanaram assim o fizeram no meio da minha casa você entendeu como é sério profanar o santuário de Deus? fazer o que Deus não pede transgredir os seus sábados isso foi o Deus o Deus eterno que falou queridos nós precisamos tomar noção destas coisas perceber o que é que Deus espera de nós eu vou lhe fazer outra pergunta no passado por que é que o santuário precisava de purificação? aquele santuário lá do deserto do povo judeu por que ele precisava de purificação? para que você entenda por que precisa de purificação o santuário do céu veja em Levítico 16 vai lá para trás na sua bíblia onde é relatado o que que acontecia no santuário do povo passado Levítico 16 versículo 16 dê uma olhada por que precisava de purificação você achou? Levítico 16 16 olha o que diz assim fará expiação pelo santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e de suas rebeldias segundo todos os seus pecados procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles no meio das suas impurezas você entendeu? era por causa daqueles pecados que ficavam marcados durante o ano inteiro ali na presença de Deus representando os nossos pecados que sobem perante o céu o Senhor Deus leva os pecados dizendo aqui estão os pecados do povo que eu perdoei e o Senhor Deus precisa eliminar aquela coisa eu vou lhe fazer uma pergunta você acha que Jesus é o responsável pelos nossos pecados? não Jesus é o nosso advogado ele é o nosso redentor ele não é o responsável quem é o responsável pelos nossos pecados? é Satanás é claro que é então quem tem que receber os pecados depois de perdoados? Jesus perdoa resolve o nosso problema mas ele tem que devolver para quem é o dono quem é o dono do pecado? você vai ter que receber a paga disso que você fez eles fazerem disso que você originou esse pecado que você originou você entende que sério é isso? isso é coisa muito séria volte para o seu livro de Daniel nós estamos nesse livro estamos estudando essas verdades para que possamos entender então o santuário precisava de purificação daqui da terra porque ficava marcada a sujeira dos pecados ficava maculado o santuário pelas iniquidades do povo então eu vou lhe fazer uma pergunta que mensagem é pregada em Apocalipse 14 6 a 7 vai lá em Apocalipse novamente e dê uma olhada que coisa interessante Apocalipse 14 aliás eu estava esperando o dia de poder falar para você a respeito disso Apocalipse 14 tem uma das mensagens mais sublimes mais impressionantes que é preciso que o povo entenda se você é protestante e está me ouvindo se você é um católico apostólico romano se você é espírita se você é judeu seja de qual for a religião que você pertença em nome do Senhor Jesus Cristo ouça isso que eu vou ler para você esta é a ordem do Senhor Deus para o povo que vive nos últimos dias leia Apocalipse 14 verso 6 em diante é João dizendo o que ele viu viu outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra toda nação tribo língua e povo é uma mensagem mundial global que evangelho eterno é esse? você fala Maísa é a morte de Jesus eu vou lhe dizer uma coisa pregar só que Jesus morreu não é o evangelho interno pregar só que Jesus morreu e ressuscitou não é o evangelho eterno você tem que pregar todo o trabalho que Jesus está fazendo Hebreus esclarece o que Jesus está fazendo agora no céu veja o verso seguinte dizendo com grande voz este anjo que nos é mostrado aqui que saiu falando para o mundo inteiro é representação de um povo veja o que diz o verso 7 dizendo com grande voz não baixinho com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória é o Deus eterno não é um Deus dessa terra dai-lhe glória porque é chegada o que? a hora do seu juízo que hora é essa? é 1844 haveria um povo que sairia dizendo isso nós já estudamos que a hora que começou o juízo no céu é a hora de 1844 e adorar aquele que fez o céu a terra e o mar e a fonte das águas queridos isso é grandioso muito grandioso nos ensina a adorar o criador de todo o céu não um Deus qualquer e dizer abertamente que o Senhor Deus começou o juízo você está disposto a fazer isso? essa é uma ordem divina você tem que estar no meio desse povo você tem que estar no meio do povo que vai dizer isso e descrito aqui em Apocalipse é um anjo especial um mensageiro especial a palavra mensageiro a palavra anjo quer dizer mensageiro um povo mensageiro que sairia falando isso e para você descobrir essa questão aqui e adorar aquele que fez o céu a terra e o mar e a fonte das águas você tem que ir lá para Gênesis e indo em Gênesis você descobre uma coisa interessantíssima que está no início do livro de Gênesis e eu vou ler isso com você assim que estudarmos qual foi a lei principal que o inimigo destruiu da lei de Deus você precisa saber disso volte para o seu livro em Daniel é muito importante que você esteja com sua mente centrada nestas verdades porque o Senhor Jesus disse que nos últimos dias nós teríamos que entender estas verdades do livro de Daniel queridos agora dê uma olhadinha por favor o que a nossa Bíblia diz é quem é o juiz deste momento de julgamento aí na sua Bíblia em Daniel 7 lembra que apareceu um julgamento lembra disso nós lemos juntos volte a sua Bíblia um pouquinho em Daniel 7 quando Daniel estava vendo os quatro animais simbólicos leão com asas o urso com três costelas nós já estudamos o leopardo com quatro asas e aquele animal terrível e espantoso de dez chifres lembra um animal com dez chifres e saiu um chifre pequeno no meio da cabeça do animal terrível e espantoso que derrubou três dos chifres e quando ele estava olhando foi chamada a atenção dele para algo que estava acontecendo no céu ele viu o ancião de Dias o pai se assentando o filho de Deus se achegando até ele e de repente algo grandioso aconteceu assentou-se o tribunal e abriram-se os livros quem é o juiz deste julgamento que Daniel viu em Daniel 7 de nove a onze aonde? de nove a dez aonde que quem é este juiz? dê uma olhada interessante que você precisa saber disso Daniel 7,22 dê uma olhadinha lê comigo Daniel 7,22 até que veio o ancião de Dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino o juiz é o nosso Deus não é fantástico isso? ele vai dizer através das coisas escritas aliás Deus não precisa de nada escrito ele já sabe quem está perdido quem está salvo o Senhor Deus sabe exatamente quem está corretamente vivendo nessa terra e nesse julgamento começa com quem? quais são os primeiros nomes que se veem ali? lê lá primeiro Pedro 4,17 outra coisa interessante que você precisa ver você vai ter esses estudos e outros se você quiser para sempre com você nos chame nos telefone para que você possa ter essas informações com você para sempre primeiro Pedro 4,17 pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro por nós qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? queridos o julgamento no céu começa pela casa de Deus por aqueles que são reconhecidos como filhos de Deus na terra você entende isso? e a Bíblia diz o que será daqueles que não são considerados filhos de Deus? interessante então o juiz é Deus começa primeiro por aqueles que são o povo de Deus na terra desde o primeiro que morreu nessa terra como justo lembra quem foi o primeiro que morreu na terra como justo? Abel começou por Abel em 1844 o primeiro nome que Deus levantou foi o nome de Abel para julgar outra pergunta agora quem é o advogado? se o pai é o juiz quem é o advogado? abra sua Bíblia lá em 1 João 2 21 vai lá 1 João lá pertinho de Apocalipse você precisa tomar consciência dessa grandiosidade que você vai ler e encher o seu coração vai lá 1 João 2 ai achou? eu vou ler com você meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis se porém alguém pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo justo quem é o advogado? é Jesus bendito seja o nome do Senhor Deus que nos deu Jesus Cristo como penhor pelos nossos pecados como salvador de nossa vida nosso advogado no céu nosso representante o representante correto e incrível que a gente pode pensar que Jesus tem o mesmo sangue que você e eu Jesus Cristo tem a mesma carne que você e eu ele é o nosso representante humano no céu glória a Deus porque que o santuário precisa ser purificado queridos? porque no céu aparecem as coisas que não estão corretas perante nós abra sua Bíblia em Hebreus é o último texto que nós vamos ler agora você precisa entender esta verdade encher o seu coração e entender porque que é que nós adventistas do sétimo dia chegamos a essa conclusão essa compreensão que o santuário de Deus no céu precisa ser purificado isso é algo bíblico veja o que diz aqui Hebreus 8 olhe bem achou? o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou a destra da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem então Jesus entrou ali leia todo o capítulo 8 capítulo 9 e você vai ver algo interessante no capítulo 9 você encontra capítulo 9 verso 11 mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é não desta criação está falando abertamente do santuário celestial e não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas de seu próprio sangue entrou nos santos dos santos uma vez por todas havendo obtido uma redenção olha que interessante aqui agora veja o verso 23 em diante era necessário portanto que a figura das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes queridos por que que aqui diz que as coisas celestiais precisam ser purificadas você viu de onde estamos tirando essas informações a bíblia inteira ela não se contradiz veja o próximo verso de hebreus 9 verso 24 pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para comparecer agora por nós perante Deus olha que bonito Jesus está lá no céu fazendo expiação por mim e por você olhando nome por nome cada nome que é levado trazido a pauta Jesus Cristo se coloca ali porque são nomes dos santos dos filhos de Deus a bíblia diz que começaria pelos que são chamados filhos dele depois nós vamos entender quando vai ser o julgamento dos ímpios tá bem no próximo estudo você vai entender quando Deus vai julgar os ímpios nós estamos juntos nessa batalha você não está sozinho nós fazemos parte de um povo e eu quero que você faça parte desse povo também estamos juntos vamos orar juntos vamos pedir a Deus que te abençoe eu quero orar com você agora misericordioso Deus e Pai louvado bendito seja o teu nome pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo aquele que tu levantaste Pai de amor nesta terra para que fosse o penhor de nossa salvação obrigado por ter entregado o seu filho obrigado e aceitamos o sacrifício de Jesus e queremos te pedir que o nosso nome ali Senhor seja passado pelo nome de Jesus em nome de Jesus Cristo que ao ouvir o nosso nome o Senhor possa ouvir o nome de Jesus vindo na frente em nome dele rogamos e agradecemos e enviamos pela fé nossa oração para o lugar onde Jesus está por nós no lugar santíssimo do santuário celestial oramos e agradecemos amém que Deus abençoe você e até o próximo estudo no lugarなん